E aí pessoal, hoje vamos ensinar para vocês como fazer esse fuzil parafalto, que a polícia usa, o exército também, uma réplica aí do fuzil parafalto 762, tá bom galera? Aí vocês ficam aí com o vídeo aí. Bom gente, eu já desenhei essa parte do corpo, né, do fal, e agora eu peguei essa imagem na internet e tentei fazer o mais real possível aqui. E agora eu vou fazer outra parte igual a essa aqui, para fazer a parte de cima e depois vou encapar com folha de sulfite, para ela ficar mais resistente. Bom gente, eu já decortei a outra parte, né, colei a outra parte, coloquei umas pedrinhas aqui dentro para ela fazer um pouco de peso, né, e brilhei ela toda com folha de sulfite e cola branca, essas colas descolam mesmo. Fiz um pequeno detalhe aqui, ó, porque ela tem esse pequeno detalhe aqui, tá, e agora eu fiz essa, a tampa do mecanismo do ferrolho que vai ficar embutida dentro dela, fiz essa janela de ejeção, né, e agora eu vou embrulhar essa parte feita com papelão também, gente, pode cortar aqui, ó, aqui também. Vou embrulhar ela com folha de sulfite, colar novamente aqui, e ela vai ficar mais ou menos assim, ó, né, tem que dobrar o papelão mais ou menos nesse formato aqui, ó, tá? Bom, agora já encapei aqui, né, como vocês podem ver aí, ó, e fiz essa, essa parte aqui, vai ser o ferrolho, vai ficar aqui dentro assim, ó, ele vai entrar e sair assim, né, mas antes disso, eu peço para vocês encontrar, encontrar um ferro assim, ó, um caninho de ferro, ou de plástico, de PVC, ou então você pode fazer com o próprio papelão, fazer, aqui eu fiz um furinho aqui, ó, para poder encaixar o ferro aqui, vou colar ele aqui, vai ficar mais ou menos assim, ó, essa parte vai vir aqui em cima, aqui, junto com o ferrolho, tá? Bom, gente, eu já fiz aqui o, já coloquei o ferro aqui, né, o ferro está colocado aqui, coloquei também biscuit aqui para segurar o ferro, enrolei o ferro com folha de sulfite para poder colar direitinho aqui na parte de baixo. Coloquei biscuit também naquele furinho que tinha para ele ficar mais, mais forte aqui, para não saltar à toa. Essa aqui é a tampa do ferrolho, né, essa aqui futuramente vai ser o ferrolho que vai ficar aqui, né, aqui por dentro assim, para puxar, né, colocar um elástico e tudo mais. Essa aqui eu já fiz a handguard dele, que é o papelão também, eu enrolei com folha de sulfite, fiz esses pequenos detalhes aqui da arma, né, e ele, daqui a pouco eu vou contornar ele direitinho para colocar ele aqui no ferro aqui, né, vou colar ele aqui no ferro, não nessa posição não, tá? Para ir formando o nosso fuzil, né, e esse objeto aqui também, que é o quebra-chamas, eu já fiz com papelão, vai ficar na ponta da arma, fiz um furinho aqui, uma tampinha dele feito com papelão também, e furei os furinhos assim, com a faca, e depois terminei com a própria caneta, você pode furar, olha como ele ficou, ele vai ficar na ponta do fuzil. Bom, gente, eu já colei o cano aqui, né, colei uma folha de sulfite aqui no cano, que ela é de ferro, para colar, essa handguarde, aqui depois, por dentro, o formato dela é assim, ó, faz uma curvinha aqui, ó, para caber o ferro aqui dentro, né, esse aqui é o ferrolho, ó, ele já está pronto, esse aqui é a alavanca do ferrolho, vai ficar abrindo assim, né, e eu vou colocar também um elástico, tem que ser elástico de costura, não pode ser aquele elástico pequeno, para não quebrar, fácil, né, colocar aqui na parte de cima, né, e depois eu vou colocar aqui na parte de cima, aqui também, da handguarde, para poder puxar a alavanca depois, na hora que eu abrir, tá bom? Bom, gente, agora eu já coloquei o elástico, né, eu dei o elástico lá dentro do ferrolho, e grudei aqui, ó, passei uma fitinha aqui, grudei no cano mesmo, vou passar a fitinha aqui, para poder o ferrolho vir, o ferrolho vir para trás, deu? Que legal, né? Agora eu vou pegar essa peça aqui, e vou colar aqui, tá? Bom, gente, já coloquei aqui, tá? Colocado aqui, é, eu coloquei umas, uns papelão assim, vamos fazer um tipo, um enroladinho de papelão, para fazer a coronha, né, eu abri um buraquinho aqui, ó, e colocar um pedaço do ferro, eu usei um, um ferro de estigo, esse de construção, para poder colocar aqui, ó, e fazer a coronha, ó, vai ficar assim, e antes disso, eu vou colocar esses pedacinhos aqui dentro, aqui, ó, tá? Fica assim. Bom, gente, já coloquei o papelão aqui no cabo de ferro, né, para fazer o acabamento aqui, e também, esse aqui é o ferro, o, a alavanca do ferro, né, e eu fiz também, gente, o carregador dele, e, ó, foi feito com capa de caderno também, brilhado com folheto sulfite, né, fiz uns detalhezinhos aqui, ó, que eu coloquei uma capa, uma capa em cima da outra, né, duas capas menores de um lado, uma maior de um meio, para poder ficar esse detalhe aqui, entendeu? Fazer o pente aí, é isso aí. Bom, agora já foi feito o cabo aqui, o término do cabo da coronha aqui, e com papelão também aqui, né, fiz uns parafusos com capa de caderno, com essa aqui, desenhei, cortei, coloquei, né, e essa parte aqui também, né, com capa de caderno, né, e a massa de mira eu fiz com papelão, tá? Papelão, fiz também uma proteção aqui, tá? A trava do ferro, uma proteçãozinha para eu não sair, tá? Coloquei mais parafusos aqui, fiz também o guarda-mato, eu gatilho tudo com papelão e brilhado com folheto sulfite, tá? Isso aí. Bom, gente, eu já fiz agora os detalhes aqui com capa de caderno, fiz os parafusos, né, fiz também a alça de mira aqui, ó, né, Fiz a massa de mira aqui também, né, E o apoio de mão aqui, Fiz também um zareiro aqui para a bandolira, E ficou assim. Agora eu vou pintar ela com tinta de artesanato, tá? Mas o certo é você pintar com tinta esprime, para ela ficar mais legal, para proteger mais ela também, tá? Aí, pessoal, o resultado final aí do nosso parafalo, né, o zil aí que ficou muito legal, entendeu? Aqui, ó, aqui é ele já pintado, Como vocês podem observar aí, Tudo pintado, né, Da hora pra caramba, pessoal, Fiz muito bonito aí que a gente fez, né, Se você olhar aqui, ó, Tá, em edição, O negócio aí do ferrulho, Apoio de mão, Alça de massa de mira, tudo, pessoal, ficou legal aqui nele, Usar a gente para colocar a bandolira, Ficou muito legal, pessoal, o resultado dele. E aí E aí E aí E aí E aí